Steven! Eu te amo! Ah, eu te amo mais! Steven, como é? Eu preciso me concentrar. Não, você já trabalhou muito. É hora do abraço! Acho que o meu cavaleiro precisa de um cavaleiro também. Você... tem uma mão bonita. Obrigada. Você tem uma voz bonita. Connie, eu te amo! Por favor, seja minha namorada! Estou lisonjeada, mas já tem outra pessoa. E aí, Steven? Há quanto tempo? Saúde! Saúde, eu já tenho todo dia, porque você é o melhor remédio. Hum? Steven? Connie? Ametista! Vai! Se beijem logo! Como vão querer a pipoca? Doce ou salgada? Quero ela como meu namorado. Não vendemos pipoca com problemas psicológicos. Hã? Hã? Steven? Como você? Hã? Uma mensagem da Connie? Ei, Steven! Boa noite. Sinto sua falta. Eu te amo. Connie, tem uma coisa que eu preciso muito tirar do meu peito. Por favor, diga aqui a sua camisa. Olha, até que faz sentido você ser uma astronauta. Porque pra mim você já é uma estrela. Steven! Uau, Connie. Esses são seus brinquedos? Não, isso faz parte da coleção do meu pai. Que? Sim, ele de alguma forma convenceu a mãe de deixá-los exibir parte da sua coleção nos lugares públicos da casa. Não, tipo... Você pode ser adulto e também ter brinquedos? Steven, se você é adulto, ninguém pode impedir-los de possuí-los. Essa é sua esposa, é claro. Mas não se preocupe, eu não faria isso com você. Que? O quê? Eu quero dizer... Eu acho que eu vou derreter. Espera. O quê? Como? Por que você é tão adorável? Nós somos mais do que amigos, Connie. Como melhores amigos? Não. Um pouco mais. Melhores amigos pra sempre? Mais do que isso. Super melhores amigos? Ainda mais. Mega melhores amigos? Eu tô brincando. Claro que somos mais que amigos.